Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá, pra quem não foi parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal, e faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também caso você queira comprar algum mês que me ajudar. Tamo junto, e agora sim, fiquem com o vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gendra aqui, e hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês como tá concluindo o novo evento da atualização de 1º de abril aqui do BloxFruits e conseguir os dois títulos secretos, ficou curioso? Então bora, que o vídeo de hoje tá muito bom, bora lá. Bom pessoal, bora lá então, já estamos aqui no site Cospeda, tá, esse novo evento, porque muita gente nem sabe disso, mas de fato, esse novo evento ele não ocorre lá dentro do Blox, não, eles mandaram um link com um site onde tem esse jogo pra gente tá pegando e, no caso, participando, tá, pra ganhar ambos os títulos, os dois no caso que a gente vai tá conseguindo, eu vou tá mostrando eles hoje aqui pra vocês, tá, então já fica logo claro, já deixa logo claro no caso de começo, que o link pra você jogar esse game vai tá no comentário fixado do vídeo, ok? Entra lá e você vai poder jogar, se eu não me engano ele tá pegando pra celular, mobile, PC, qualquer pessoa vai poder participar desse evento tranquilo, tá? E outra coisa, pessoal, é bom deixar claro de começo que eu não vou fazer esse game completo, tá? Eu só vou tá fazendo o que é necessário para conseguir os novos títulos, então caso você queira ver a gameplay completa dele, eu recomendo que você faça isso, tá? Eu, na verdade, eu nem vou fazer isso aqui também porque eu não gostei tanto, tá? Porque é mais aquela parada de pergunta e resposta, tá? No caso, os personagens vão tá meio que dialogando lá com a gente e a gente vai ter que responder alguma coisa, tá? Vocês vão ver isso ao decorrer do vídeo, então é bom deixar claro novamente, eu não vou jogar o game completamente, eu vou apenas fazer o que é necessário para conseguir os títulos novos, tá? Então já lembrem, pessoal, pra quem curte o meu trabalho, ok, quiser ajudar esse vídeo de alguma forma, deixe seu like e compartilhe o vídeo, ok? Lembrem também de deixar o seu comentário caso continue com alguma dúvida, ah, já andrei, eu vi o vídeo completamente, mas ainda tenho alguma dúvida. Pode comentar à vontade que eu vou lembrar de a gente poder o máximo de comentários possíveis, ok? E também, pessoal, pra quem é novo e curte o conteúdo, se inscreva de vucinho, tamo junto, pessoal, e bora lá prosseguir aqui com esse evento, tá, cara? Bora lá então, né, rapaziada? Beleza, tá carregando aí, né? Lembrou que eu já vi, né, cara? Mano, é um evento bem mágico, nossa, beleza, beleza, agora assim eu acho que tá no áudio ok, tá? O jogo tava absurdamente alto, tá, rapaziada? E eu vou deixar abaixo porque, cara, o intuito principal desse vídeo não é mostrar o áudio do game, tá? Então, peço perdão pra quem se incomodar. Lembrou lá então, a gente vai apertar Start aqui, ok? Ele vai pegar e vai logo pedir de cara pra gente fazer isso aqui, que basicamente é pra gente pegar esse link, pessoal, aqui, do nosso perfil do Roblox e colocar aqui no game, tá? Pra que ele, obviamente, possa saber quem é que tá participando aqui, né? Beleza, pessoal, fui lá, copiei e colei aqui o link do meu perfil, tá? Coloca aqui e pronto, a gente pode tá prosseguindo, tá, rapaziada? Bora ver então aqui, né? Agora ele vai passar um diálogo que eu vou passar muito rápido isso aqui, tá? Porque é aquilo, né? Como eu falei pra vocês, o intuito aqui desse vídeo não é pegar e ver a historinha, né, cara? O intuito desse vídeo é pegar e tentar terminar da forma mais rápido, tá? A primeira opção é a segunda, se eu não me engano, tá? Ok? Segunda opção, tá? No caso, essa daqui agora, acho que a primeira é exatamente a primeira. Eu salvei tudo no bloco de notas, tá, rapaziada? Pra mim não esquecer. Então, de vez em quando eu vou tá pegando, fui um calado, vou simplesmente pegar, né? A Gleifor é a primeira de novo, tá? Ou... É, eu vou ficar calado de vez em quando tá só pra focar aqui, né? E não esquecer de nada. Primeira opção, ok, né? Beleza, beleza. Ele vai passar todo um diálogo, né, cara? Que tá em inglês, tá? Eu acho que até dá pra traduzir, mas, cara, eu tô com zero vontade, sendo bem sério com vocês, tá? De ficar traduzindo essas mensagens. Beleza. Ok, ok. Primeiro aqui novamente, né, cara? Beleza. Tá. Tá, agora a gente vai ter que falar quem? Ah, eu acho que ele tá mostrando todo o mapa, né? Beleza, beleza. Primeiro aqui novamente, né? Ok. Tá, tá, tá. Beleza. Tá, agora o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, rapaziada. Aqui, como você pode ver, a gente pode estar falando com cada um desses personagens, só que a gente vai falar apenas com o Hippie Indra, tá? E o Mi Game, tá, no caso. A gente vai falar apenas com esses dois, tá? Você pode ficar à vontade, se não me engano, pra falar com qualquer um desses aqui, beleza? Só que a gente vai falar apenas com os principais, que são esses dois aqui. Começou primeiramente pelo Hippie Indra, tá, rapaziada? Eu acho que essa primeira parte aqui só vai ter conversa, né? Eu acho que a gente nem vai ter que responder nada aqui pra ele logo de cara, né? Cadê? Deixa eu ver se vai ter que responder alguma coisa. Eu acho que não, né? Cadê? Vai. Ok. É, era apenas isso. Segundo aqui agora, né? Como você pode ver, é muito rápido. Não é difícil de estar fazendo isso aqui, né? Beleza. Eu acho que esse cara agora vai ser a segunda opção. Por aí, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Vai fazer alguma pergunta aí. Nogo, né? Sempre vai ser uma pergunta, tá, rapaziada? Ele nunca vai fazer mais de uma pergunta, realmente. Cadê? Beleza. Deixa eu pegar aqui agora. Qualquer opção. É a primeira, no caso, né? Exatamente a primeira opção, tá? Tá, beleza. Primeira opção. Eu acho que agora ele não vai perguntar mais nada, né? Eu vou até confirmar se ele vai perguntar mais alguma coisa. Tá, eu acho que ele não vai perguntar nada. Então eu vou ficar passando aqui tudo rapidão, né? Beleza, vai. Coisa aqui. Bora passar rapidão aqui, né, cara? Lembrando, pessoal, que nas opções que a gente tiver, ó, não dá pra... Não tem mais volume, tá? Então, pra quem tem alguma dúvida aí, é só isso, tá? Eu não mutei o jogo, não. É que realmente não tem nada acontecendo, né? Cadê? Beleza, ele vai passar. Deixa eu ver se ele vai ter outra coisa perguntando. Se a gente tiver, eu já respondo aqui. Mas eu acho que ele não vai ter nada, não. Exatamente. Bora ver aqui. Próximo. Beleza. É aquilo, né, cara? Mano, títulos novos que eu vou falar pra vocês, né? Que quando eu fui descobrir sobre esses títulos, ontem eu tinha gravado um vídeo sobre os próximos updates, né? Do Blocks, que isso aí é muito mais novidade, né? E quando eu descobri, cara, que tava tendo, no caso aqui, esse evento, eu falei que tá, calma aí. Primeiro de abril eu realmente tá tendo esse evento. E eu fiquei até meio receoso de postar ele ontem, né, cara? Depois que eu descobri, porque eu achei que o pessoal ia achar que era caô, tipo de coisa, sabe? Óbvio que, né, não foi tanto isso, até porque eu tava meio ocupado ontem. Mas, cara, eu vou deixar pra postar hoje mesmo, porque hoje é dia 2, tá? Eu acho que não ia ter problema. Mas, beleza. A gente concluiu aqui agora do Ripindro. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai falar agora com o Mi Game, tá? Então fala aqui com ele, tá? E aqui agora a gente vai ter que exponder algumas coisas, tá? Pra ele. Pra pegar aqui então, né? Vai falar com ele aqui. Beleza. Todo o diálogo dele aí. Pula rapidaço, né, cara? Vai, vai, vai. Vai, ok? Já pulou logo aqui pra segunda. Tá? Por sinal, cara, ficou bem bacana, velho. Essa, essa, como é o nome? Essas fanart deles, eu acho que é esse o nome no caso, ficou muito massa, cara. Sério. Agora, essa aqui é a segunda opção. Ah, se eu não me engano, deixa eu ver aqui se é a segunda opção mesmo. Cadê? Tá, tá, tá. Não, não. É, é, não. É a segunda opção mesmo. Vai, segunda opção. Beleza. Tá, tá. A gente concluiu. Ele vai fazer mais alguma pergunta. Cadê? Ok, né? Ah, ok, ok, ok. Concluímos, concluímos. Bora pro próximo aqui então, né? Beleza, mano. É muito divertido, né, o jogo, né, cara? Mano, eu não vou nem negar. Eu acho muito chato esse tipo de jogo, velho. Esse é aquele tipo de jogo que eu jogava muito em navegador, rapaziada. Então, realmente, né, eu acabo não gostando muito, né? Porque, mano, eu já passei dessa época, né? Mas é bem na hora. É um evento diferente pra quem gosta, né? Bora pegar aqui e passar. Ok, conclui aqui. Quarto agora, né? Beleza. Ok, bora ver aqui agora que ele vai perguntar. Acho que ele não vai perguntar mais nada. Acho que vai ser direto, né? Se eu não me engano, cara. Deixa eu ver aqui. Vai, passa diretaço, né, cara? Beleza. Passa, 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 passa. Ok, né? Beleza. Ok, passa aqui diretão, tá? Tá, vai, 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 vai. Ok, né? Tá, concluí. Beleza. Tá concluído aqui, no caso, o do Rip Indra e também aqui o do My Game, no caso, né? My Game e Rip Indra. Agora a gente vai passar a página aqui e vai querer fazer esse diálogo aqui, rapaziada. Beleza, a gente vai fazer esse diálogo bem aqui. Não vai ser nada demais, né? A gente só vai passar direto porque eu acho que não tem nem pergunta aqui, se eu não me engano. Cadê? É, não tem pergunta. Basta passar direto, se eu não me engano, mesmo. Cadê? Vai, passei aqui. E eu acho que eu concluí, né? Cadê? Vai. Aí, concluí, concluí aqui, né? Beleza. E agora? O que vai acontecer? Se eu não me engano, a gente tem que pegar, né? E falar com esse carinha bem aqui, ó. Ó, exatamente. A gente vai ter que falar com esse cara bem aqui. Então, bora falar com ele aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. Agora eu acho que eu vou ter que exponder algumas coisas ou não? Eu não lembro direito. Cadê? É, aqui eu vou ter que exponder algumas coisas. Eu acho que eu salvei aqui, no caso, né? Esse aqui eu usei eles, né? Se eu não me engano, algo assim, né? Cadê? Deixa eu ver. Tá, 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 tá. Tá, aqui, se eu não me engano, é a primeira opção, tá? Aceita aqui, primeira opção. Beleza. Agora volto lá de novo, né? E fala com ele. Tá, beleza. Fala com ele aqui, né, rapaziada? E bora ver, né? O que a gente vai ter que fazer agora? Acho que vai ter mais alguma pergunta que ele vai fazer. Eu acho que vai ser também a primeira opção, né? Acho que vai ser nessa última aqui agora dele, ó. No caso, a gente fez aqui as duas. Agora é a última aqui, né? Beleza. Vai concluir aqui a última agora, né? Tá, tá. Beleza. E eu acho que agora, cara, é a primeira opção de novo, né? Exatamente. Yes. Ok. E pronto. Eu acho que a gente acabou já. Era isso. No caso, esse era o evento, tá? Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Agora a gente vai voltar aqui, né? E a gente vai ter que escolher entre um dos dois, tá? No caso, vocês vão ver aqui agora. Eu vou deixar passar rapidão aqui, ó. Cadê? Passa. Passa aqui rapidão, né? Vocês devem até estar escutando eu clicando, né? Mas cadê? Vai. Passa aqui rapidão. Nossa, é muito diálogo. E agora o que que acontece, rapaziada? Como vocês podem ver, eu até gaguei cheio. A gente tem duas opções, tá? A gente tem que escolher alguma das duas. E cada uma, o pessoal vai estar dando um título diferente. Por exemplo, se eu clicar aqui na primeira, a gente vai pegar. Vai fazer aqui o diálogo aqui, né? Beleza. E aí a gente vai ter que falar com esse NPC aqui, no caso, né? Beleza. Fala com ele. E ele vai estar passando esse código. O que que a gente vai fazer com esse código? A gente vai ter que pegar e usar ele lá dentro do Blocks Fruits, ok? Então o que eu vou fazer é o seguinte. Bora cortar lá pra dentro do Blocks e utilizar esse mesmo código lá. Beleza. Pessoal, agora sim. Estando aqui dentro do Blocks Fruits, basta a gente pegar aquele código que a gente conseguiu lá. E utilizar aqui. E como vocês podem ver, ó. Eu consegui aqui agora um novo título, tá? Até tirei print aqui, que no caso, o novo título é Piccolo. Eu acho que é isso. Alguma coisa. Devorador de Mundo, se não me engano. Até colocar ele aqui logo pra vocês verem, ó. Como é que ele fica. Cadê pegar ele aqui agora, né? Utiliza ele, no caso. Aqui, ó. No caso, o título seria esse aqui, né, pessoal? Que no caso tá até escrito Complete o evento de 1º de Abril de 2023. Então ativa aqui o título. Beleza. Título ativado. É só a gente pegar e escrever alguma coisa aqui, ó. Escrevemos. Como vocês podem ver, tá lá o título ativado, tá? Agora sim, bora pegar o próximo. Tá. Voltando aqui agora dentro do jogo, pessoal. Basta a gente continuar aqui dialogando com ele, né? Ele vai pegar, vai passar de novo lá aquele código, né? Ok, né? Beleza. E agora a gente volta pro menu e o que acontece. A gente vai ter que pegar e começar do zero aqui essa parada. E vem aquilo, né? Tipo, Jandro, como é que a gente faz pra não repetir isso aqui tudo? Se eu não me engano, pra gente repetir essa parte, pessoal. Pra gente pegar, tem até o botão de skip ali, né? Se a gente quiser utilizar. Mas pra gente pegar e, no caso, pegar, né? E refazer sem ter que fazer tudo isso aqui de novo. Se não me engano, dá pra salvar, tá? Então, você pode pegar e salvar pra você conseguir o outro título sem ter que fazer todo esse processo. Se eu não me engano, funciona, tá? Eu não testei isso ainda, mas se eu não me engano, funciona, tá? Então, pode ficar à vontade pra testar aí que talvez funcione pra você. Pra você não ter que pegar e fazer tudo isso de novo, tá? Então, eu vou cortar essa parte pra você não ter que ver todo esse processo novamente. Ok, pessoal. Pode refazer aqui esse evento. Tá aqui, cara. Já fica logo aqui. É, a dica. Dá skip nisso. Não faz completamente isso aqui de novo, cara. Porque, na moral, acho que eu vou até avisar antes no vídeo. Enquanto eu estiver fazendo, vai estar na tela. Utilize o botão skip. O negócio sim, cara. Porque, na moral, velho. Mas, beleza. Agora aqui a gente vai na segunda opção. Acho que a gente já fez a primeira. Então, segunda opção aqui. Beleza. Agora a gente vai estar falando com esse aqui, no caso, né? Agora, beleza. A gente vai falar com ele aqui, né? E ele passou o código aí. Agora é só copiar esse código e utilizar lá dentro do Blox. Ok, pessoal. Agora sim, estando aqui dentro do Blox Fruit. Basta a gente pegar aqui e utilizar esse mesmo código que ele passou lá pra mim, né? E pronto. A gente vai estar ganhando mais um título aí agora, né? Que, no caso, seria o Enlord Toad, né? Eu acho que é o Rei dos Cogumelos, algo do tipo, né? Bora pegar aqui, então, aqui. Logo ativar ele aqui pra você ver como é que fica aí lá, né, cara? Ok. Tá bem aqui, no caso, ele, né, pessoal? Basta a gente ativar bem aqui. Pronto. E bora digitar, né? Pra ver como é que fica, né? Cadê? Bora digitar aqui, ó. E fica daquele jeito ali. É bacana. Esse, no caso, seriam os dois títulos secretos, tá? Que chegaram aqui para o Blox. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Vou acabar ele por aqui porque ele já ficou um pouco longo além do que deveria, tá? Eu acho que ele deve estar com uns 10 minutos sem corte algum, tá? No caso, com os cortes, tá? No caso, porque arquivo bruto ele ficou um pouquinho maior. Mas, pessoal, muito, muito obrigado por ter visto e até aqui. Espero ter ajudado vocês. Tamo junto. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Blox Fruit aqui no canal. Tamo junto. E até a próxima. Fui! Calma, calma que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo. O nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença. Poxa esse apoio, a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível e tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau!